Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais jogos grátis. Temos aí ao total 5 novos jogos, 4 deles são para resgate permanente na Steam e o consagrado Fallout 76 está de graça também para jogar na Steam. Então se você curte vídeos assim, já assenta o dedo no like para não perder nada, se inscreve no canal também e sem mais enrolação, vamos juntos conferir os jogos grátis de hoje. Bom galerinha, começando aqui o vídeo, já vamos aí falar do Fallout 76 The Pit, que está de graça para você jogar até o dia 11 de outubro. Só lembrando aqui que não é para resgate permanente, é somente para jogar. Após esse período aí do teste, claro, você vai precisar comprar o game para poder continuar jogando. E sem dúvidas, na minha humilde opinião, vale muito a pena aproveitar esse teste grátis e testar aí o Fallout 76. E para quem não conhece o jogo, se trata de um RPG de mundo aberto lançado pela Bethesda, no qual vai te permitir aí muita exploração e também aventura. E se caso você quiser comprar o jogo após a sua avaliação, ele está saindo aí por R$38,75 com 75% de desconto, registrando aí o seu menor preço histórico na Steam desde o seu lançamento. Lembrando que ele está de graça também, galerinha, para os assinantes do Prime Game e é para resgate permanente. Eu vou deixar aqui um link do vídeo na descrição que eu explico mais aí sobre os novos jogos grátis do Prime Game, de como resgatar esse e outros jogos, por apenas aí R$14,90, que é o valor da assinatura do Prime Game. Depois passa aqui na descrição e confere o vídeo. E dando continuidade no vídeo, galerinha, vamos agora falar de mais quatro jogos para resgate permanente na Steam também, começando por ele, a GNI, que se trata de um game de corrida no qual controlamos um gato misterioso e precisamos coletar fragmentos espalhados em diferentes partes do jogo. Olha, o game tem paisagens até que bem bonitas, apesar de ser feito aí no 2D, com aquela rolagem lateral, sem dúvidas vale muito a pena jogar, principalmente por ele ser leve e rodar em qualquer coisa que ligue na tomada. E se você curte aqueles jogos com rolagem infinita de lateral, sem dúvidas vai curtir demais o AGNI. Seguindo aqui a lista, temos um jogo que parece ser bem promissor, chamado Deathverse Let It Die, no qual se trata de um jogo de hack and slash de ação com elementos de sobrevivência, e basicamente durante a jogatina, você e mais 15 pessoas terão que sobreviver em uma ilha durante um programa de TV de sobrevivência, tipo um reality show. Aparentemente, me parece aí ser bem interessante o game, eu não joguei ele ainda, mas em breve pretendo trazer uma gameplay para o canal, para a gente conferir aqui na prática como que está o jogo. Porém, a proposta me interessou bastante, mas se caso você já jogou esse game, deixe aqui nos comentários o que você achou. Galerinha, e o jogo Drake Sang Online finalmente ganhou uma versão na Steam após 11 anos de lançamento. E agora, todos aí podem jogar de graça através da consagrada Steam. E para quem não conhece, é um jogo aí de RPG e aventura, totalmente em mundo aberto, repleto de monstros e inimigos. Olha, o jogo até que ele é bem feito, ele é totalmente aí criado no 3D e segue os mesmos passos de RPG famosos. E sem dúvidas, é mais um jogo grátis que você pode resgatar agora. E para fechar aqui a lista com chave de ouro, agora temos ele, o Rage of Battlefield, que se trata de mais um bom jogo de estratégia e também defesa de torres, no qual você precisa melhorar as suas armas e também equipamentos, junto aí com os outros players online para poder conseguir sobreviver aos ataques inimigos. E o principal objetivo desse game é a colaboração online para garantir aí que todos estejam no mesmo nível e também preparados quando os ataques começarem. Só de você fazer o tutorial, galerinha, do jogo já lá no início vai te ajudar a entender melhor o game e quem curte jogos de defesa de torre, com certeza vale a pena conferir. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, se inscreve no canal também para não perder nada. Na descrição tem outros vídeos para vocês como sugestões. Não esquece de aproveitar aí o evento do Steam. Vem aí, que está rolando vários jogos de graça, várias demonstrações, até o dia 10 de outubro e você pode jogá-las aí de forma gratuita. Então passa lá depois na descrição e confere o vídeo. Eu reuni alguns bons jogos que vale a pena você aí jogar. Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui!